A Petição dos Fabricantes de Velas, de Frédéric Bastiat Cavalheiros, estás no caminho certo. Rejetais as teorias abstratas e tende a pouca consideração com a abundância e a barateza. Preocupai-vos, sobretudo, com os interesses do produtor. Desejais protegê-lo da concorrência externa e quereis levar o mercado nacional para a indústria nacional. Vimos oferecer-vos uma maravilhosa oportunidade para aplicar-lhes a vossa Como diremos, a vossa teoria? Não, nada é mais enganador que a teoria. A vossa doutrina? O vosso sistema? O vosso princípio? Mas vós não gostais de doutrinas, tendes ao roubo os sistemas e, quanto aos princípios, vós negais que eles nem existam na economia. Diremos, pois, a vossa prática. A vossa prática sem teorias e sem princípios. Estamos sofrendo a intolerável concorrência de rival estrangeiro que, ao que parece, se beneficia de condições muito superiores às nossas para a produção de luz, com a qual ele inunda completamente o nosso mercado nacional a um preço fabulosamente baixo. No momento em que ele surge, as nossas vendas cessam. Todos os consumidores recorrem a ele. E o ramo da indústria francesa, cujas ramificações são inumeráveis, é subitamente atingido pela mais completa estagnação. Este rival que vem a ser ninguém menos que o próprio sol. Faz-nos uma concorrência tão impiedosa que suspeitamos ser incitado pela pérfida Inglaterra. Abre parênteses. Boa diplomacia nos tempos que ocorrem. Fecha parênteses. Visto que tem por ela, esnobe ilha, uma condescendência que se dispensa para ter conosco. Pedir-vos encarecidamente, pois, A gentileza de que irardes uma lei que ordene o fechamento de todas as janelas, clarabóias, frestas, gelóias, portadas, cortinas, pecianas, pochigos e olhos de boi. Em uma palavra, de todas as aberturas, buracos, fendas e fissuras, pelos quais a luz do sol tem o costume de penetrar nas nossas casas. Para o prejuízo de as meritórias indústrias de que nos orgulhamos de ter dotado um país. Um país que, por gratidão, não poderia abandonar-nos hoje a uma luta tão desigual. Certos estamos, nobres deputados, de que não tomareis o nosso pedido por uma sátira, e não rejeitareis se ao menos escutar as razões que exortaremos em seu apoio. E se fechardes o máximo possível todo acesso à luz natural, criando assim uma demanda por luz artificial, qual indústria francesa não se sentirá estimulada se mais sebo for consumido terá de haver mais gado bovino e ovino. E, consequentemente, vê-se-á multiplicarem-se as pastagens, a carne, a lã, o couro, e, sobretudo, o estrume, que é o alicerce de toda a riqueza agrícola. Se mais óleos forem consumidos, vê-se-á expandir-se a cultura da papoula, da oliveira e do nabo. Estas plantas ricas e erosivas oportunamente nos permitirão aproveitar-nos da crescente fertilidade que o rebanho adicional trará às nossas terras. Nossos campos cobrir-se-ão de árvores resinosas. Numerosos enxames de abelhas recolherão, nas nossas montanhas, tesouros perfumados que emanam das flores, as quais hoje desperdiçam suas fragrâncias no ar desértico. Não haverá, pois, um único ramo da agricultura que não se beneficiará enormemente de tal política. A mesma observação vale para a navegação. Milhares de barcos, dedicar-se-ão à caça de balês e, em pouco tempo, haveremos de ter uma frota capaz de manter a honra da França e de gratificar as aspirações patrióticas dos peticionários abaixo-assinados, os fabricantes de vela e outros. Mas que diremos nós dos artigos manufaturados em Paris? Já podemos visualizar os enfeites dourados, os bronzes, os cristais nos candelabros, nos lampadários, nos lustres e nos candeeiros, brilhando em espaçosos magazines, face aos quais as lojas de hoje não passam de meras boutiques. O pobre resineiro no alto do litoral ou o triste mineiro no fundo da sua negra galeria irão regurgizar-se com os maiores salários e que o seu bem está aumentando. Querer refletir sobre isto, cavaleiros, e ficareis convencidos de que não há, talvez, um só francês do mais opulento proprietário de minas de carvão ao mais humilde vendedor de fósforos a quem o sucesso da nossa petição não traga melhorias de condição. Prevemos as vossas objeções, cavaleiros. Sabemos que vós não nos oporeis uma única objeção que não tenhais retirado daqueles decadentes livros utilizados pelos defensores do livre comércio. Ousamos desafiar-vos a pronunciar uma só palavra contra nós que não se volte imediatamente contra vós próprios e contra os princípios que norteiam toda a vossa política. diz-nos que se por um lado nós ganharmos com toda esta proteção que buscamos por outro a França só terá a perder com ela uma vez que o consumidor o arcará com as despesas. Responder-vos-emos não mais tendes o direito de convocar os interesses do consumidor pois sempre que o interesse deste se viu confrontação com o do produtor sacrificaste sempre o próprio consumidor e assim procedeste de maneira sábia para estimular o trabalho e aumentar o emprego. Pelo mesmo motivo deveis de novo fazê-lo. Havês respondido vós próprios à objeção quando vós diziam que o consumidor está interessado na livre importação do ferro do carvão do sésamo do trigo dos textos vos dizeis sim mas o produtor está interessado na sua exclusão pois bem se os consumidores estão interessados na livre admissão da luz natural os produtores de luz artificial estão igualmente interessados na sua proibição porém novamente vós podereis dizer ao povo que o produtor e o consumidor são indivisíveis se o fabricante ganhar com a proteção fará do agricultor também o ganhador e se a agricultura prosperar abrir-se-ão mercados para as fábricas destarte se nos conferirdes o monopólio da iluminação durante o dia compraremos muito sebo carvão óleo resina cera álcool prata ferro bronze e cristal para alimentar nossa indústria além disso nós e os nossos numerosos fornecedores enriquecidos consumiremos muito e espalharemos a prosperidade por todos os ramos da indústria nacional se disserdes que a luz do sol é uma dádiva da natureza e que rejeitar tais dádivas seria o mesmo que rejeitar a própria riqueza sob o pretexto de estar estimulando os meios de adquiri-la então teremos de alertar-vos que está expondo em risco toda a vossa própria política notai que até agora havês sempre rejeitado o produto estrangeiro exatamente por ele se aproximar da dádiva gratuita para que exerdes as exigências dos outros monopolistas não foram necessários motivos e rejeitar-nos fundamentando-vos precisamente naquilo em que estamos mais fundamentados que os outros seria como adotar a equação mais vezes mais igual a menos em outras palavras seria acumular absurdo sobre absurdo a natureza e o trabalho humano cooperam em proporções diversas abre parênteses dependendo dos países e dos climas fecha parênteses para a criação de um produto a parte que corresponde à natureza é sempre gratuita é a parte executada pelo trabalho humano que dá valor ao produto e é por ela que se paga se uma laranja em Lisboa é vendida pela metade do preço de uma laranja em Paris é porque o calor natural e por consequência gratuito faz por uma o que o calor artificial e por isso custoso precisa fazer pela outra assim quando a laranja nos chega de Portugal podemos dizer que metade nos é dada gratuitamente e a outra metade com custos em outras palavras ela chega a nós pela metade do preço da laranja de Paris ora é precisamente essa semigratuidade abre parênteses baixear pede perdão pelo neologismo que ele usou fecha parênteses que deve ser repudiada vós direis como poderia a mão de obra nacional suportar a concorrência da mão de obra estrangeira quando a primeira tem tudo a fazer e a última não tem de satisfazer senão metade das necessidades encarregando-se o sol do resto mas se essa semigratuidade vos leva a rejeitar a concorrência porque a gratuidade inteira vos levaria a admitir a concorrência ou não sois lógicos ou deveis rejeitando a semigratuidade como prejudicial à indústria nacional rejeitar com o dobro do zelo a gratuidade inteira repetindo quando produtos como carvão trigo ou têxteis nos chegam de fora e podemos adquiri-los com menos trabalho do que se fizermos nós mesmos a diferença é uma dádiva gratuita que nos é conferida essa dádiva será mais ou menos considerável quanto maior ou menor for essa diferença esta diferença será de um quarto metade ou três quartos do valor do produto se o estrangeiro nos pedir apenas três quartos metade ou um quarto do preço que pagaremos normalmente e ela será máxima quando o doador como faz o sol em relação a sua luz não nos pede nada a questão e colocamos lá formalmente é essa querês para a França o benefício do consumo gratuito ou pretensas vantagens da produção onerosa escolhei mas seres lógicos pois enquanto rejeitais o carvão o ferro o trigo e os textos estrangeiros pelo fato dos preços se aproximarem de zero que inconsistência seria admitir a luz do sol cujo preço é zero durante todo o dia muito bem eu gostaria de deixar um agradecimento ao Lucas Leon ou mais conhecido como o Leão do Norte que fez a narração desse texto muito obrigado cara tamo junto eu vou deixar no comentário fixado o Twitter e o Instagram dele vão lá sigam ele porque o cara é brabo um forte abraço tchau